A Rua Oswaldo Cruz está em festa, por quê? Hoje comemoramos mais um ano de vida deste clube tão amado pelos valadarenses e por Minas Gerais, né? Coloca o hino do Esporte Clube Democrata aí, Gabigol! Sobe a trilha! Em seus 92 anos de história, completados nessa data, a Pantera já passou por muitas lutas, conquistas de títulos e foi responsável por trazer muita alegria à nossa cidade, né? O Democrata é gigante e continuará seu papel em prol do futebol mineiro sempre, né? Hoje então, 13 de fevereiro, podemos dizer, é dia da Pantera! Democrata, até morrer! Aqui você deixa, sobe o sunga, Gabigol! Olha, quero cumprimentar a diretoria democratense, os torcedores do Pós Clube Democrata, Certa vez eu contei, pode deixar a trilha aí, Gabigol! Certa vez eu estava passando em Uberaba, rapaz! Alguém gritou! Ô, Nico! Quando eu fui ver, os meninos estavam numa Fiat, doblou! Sete torcedores do Democrata, indo para representar a torcida democratense no jogo contra o Zebu, contra o Uberaba! Essa torcida vai pra tudo que é lado, rapaz! Já viajei muito com o Democrata, em 89, 90, 91! Viajava com essa torcida aí, sou democratense de coração, sou crítico a um monte de coisas que acontecem aí, né? Em termos de bastidores, mas continuo firme com a Pantera! E eu não me calo, não! Deus me deu a voz pra falar e ser a voz da torcida aqui! Pra cima, Pantera! Galera, tamo junto, um beijo no coração aí de ex-atletas, né? Que vestiram essa camisa gloriosa! Nós temos um representante lá no Carapina, Elcinho, grande irmão, também o Foguete! Alô, Foguete! Tem também o Foguetinho, né? Que já vestiu essa camisa! E quero cumprimentar meu grande amigo, Valber Cota! É, esse brilhou com a camisa da Pantera, Gilmar Estevam! Tem uma turma toda aí, né? Ciro, é... O Gera, tem um monte! Marquinhos, um monte de gente que a gente conhece aí, né? É, é...